132, do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber e discutir e votar proposições da comissão e debater as ações da Defensoria Pública Mineira no contexto da pandemia de Covid-19. A presidência registra e agradece com muito prazer e honra a presença dos senhores parlamentares, deputado Zé Reis, nosso vice-presidente. Quero também registrar a presença da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado Charles Santos, da deputada Celise Laviola, também que está chegando a esta nossa reunião. Agradecemos a presença de todos os senhores parlamentares. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência informa, está conosco, na mesa dos trabalhos, a excelentíssima senhora Marina Laje Pessoa da Costa, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, em exercício, a qual queremos agradecer a honrosa presença de vossa excelência nesta casa mais uma vez. Vamos estabelecer a organização dos trabalhos. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos senhores parlamentares e à convidada que os atos dessa audiência obedecerão o seguinte ordenamento. Primeiro, a presidência e vice-presidência farão a abertura dos trabalhos. Dois, em seguida, a convidada fará sua exposição pelo prazo até 20 minutos. No primeiro bloco, o deputado Zé Reis, vice-presidência, vice-presidente, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Bruno Enger disporão até de cinco minutos para fazer seus questionamentos. A defensora pública-geral responderá a esses questionamentos até cinco minutos. Quinto, no segundo bloco, a deputada Celise Laviola, quem queremos agradecer a honrosa presença, e os deputados Charles Santos e Guilherme da Cunha disporão até cinco minutos para fazer seus questionamentos. Sexto, a defensora pública-geral disporá até dez minutos para responder os questionamentos e fazer suas considerações finais. Os membros da comissão disporão de dois minutos para considerações finais na seguinte ordem. Deputado Zé Reis, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Bruno Enger, deputada Celise Laviola, deputado Charles Santos, deputado Guilherme da Cunha. Oitavo, em seguida, a presidência fará o encerramento da fase desta reunião. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência, que poderão fazê-lo por intermédio da plataforma Cileges. Assim sendo, a presidência e a vice-presidência farão a abertura dos trabalhos. Neste momento, a presidência passará a palavra para a ilustre convidada. Quero registrar a presença da ilustre doutora Marina, nossa defensora-geral. Agradecer a honrosa a presença de V. Exª nesta Casa. Já é muito usual a Defensoria Pública sempre estar aqui conosco, discutindo com os senhores parlamentares, senhoras parlamentares, todas as ações importantes no Estado de Minas Gerais, e particularmente agora, quanto aos direitos difusos. Estamos, e sabemos, do papel importante que a Defensoria Pública está tendo, inquestionável e incansavelmente, em todas as comarcas de Minas. São de tantas ações importantes que eu faço muita questão de mencionar a V. Exª, que tem realmente chegado a nosso conhecimento que a Defensoria Pública não tem cansado de atender os mais variados questionamentos. E fiz questão de enaltecer aqui a importância do papel da Defensoria Pública, mas eu faço questão também de manifestar a fala de V. Exª. Assim sendo, considerando sempre as dificuldades que nos dão, são impostas, estarmos trabalhando por intermédio de formas remotas, como tem ocorrido, o atendimento dos casos urgentes, como atuação em processos novos, em tramitação que solicitam a disposição de medicamentos, atuação para evitar o corte de serviços essenciais, como o fornecimento de água e energia, o aumento abusivo de produtos, a regularização de frotas de transporte coletivo, a distribuição dos itens de merenda escolar e alunos da rede pública, das famílias em situação de vulnerabilidade social, a suspensão do cumprimento de ordens e reintegração de posse e despejo, as medidas de proteção à população em situação de rua, catadores de materiais recicláveis e ambulantes, tantas e tantas outras ações que a Defensoria tem participado. Gostaria, aqui, caríssima Defensora, que V. Exª pudesse expor o papel como tem sido feito pela Defensoria Pública nos mais variados municípios do Estado de Minas Gerais, através de todas as regiões do Estado, do nosso Estado. Então, quero, mais uma vez, agradecer honrosa a presença e, quando a nossa comissão, deputada Celise Laviola, deputado Zé Reis, todos os deputados que realmente manifestaram também, a deputada Ana Paula, deputado Bruno, deputado Charles, deputado Guilherme, o requerimento por nós apresentados foi, sem dúvida alguma, muito bem acolhido, sabendo a importância da sua presença conosco, e, consequentemente, os questionamentos que serão feitos à V. Exª. Então, em nome da nossa comissão, eu quero render aqui as homenagens à nossa Defensoria Pública, agradecer-se honrosa a presença. Faço, assim, a palavra ao nosso vice-presidente, caríssimo amigo deputado Zé Reis. Sr. Presidente, deputado Dalmo, nossa querida Defensora Pública, doutora Marina Costa, a todos que nos assistem nesse momento pelas redes sociais, é uma alegria imensa estarmos aqui em um momento de, apesar de dificuldades, mas de desafios e de novos paradigmas. Nessa reunião aqui, doutora Marina, como o nosso presidente, doutor Dalmo, colocou, era o nosso anseio já um tempo de estar aqui presente, mesmo com todas as limitações e dificuldades impostas pelo vírus, impostas pela pandemia, impostas por todas as circunstâncias, de nós mesmos tenhamos que dar exemplo de ficar em casa para preservar vidas, preservar nossas famílias, preservar toda a sociedade. Quero aqui, em nome de Celise, cumprimentar todos os demais companheiros integrantes dessa comissão, comissão dedicada, comissão que não parou ao longo desses dias que temos ficado distante, e de externar a minha saudade, o meu desejo, a minha vontade de trabalhar com toda a nossa gente do Estado de Minas Gerais, e em um momento que nós temos que legislar, que nós temos que fiscalizar, nós temos que representar o povo do Estado de Minas Gerais, mas mesmo distante, nesse desafio usando a tecnologia, e hoje, nesse momento histórico, a Comissão de Constituição e Justiça, conduzida de forma muito desbravadora pelo nosso presidente Dalmo, nos honra estar fazendo esse momento histórico, com a sua pessoa, representando toda a defensoria pública, da qual eu já congratulo e parabenizo pela eleição que levou à recondução do doutor Gério Patrocínio, com a participação de 97% da classe e 85% dos votos, demonstra de maneira inabalável a competência e o sucesso do grupo que vem atuando a defensoria pública. Então, principais canais da Justiça Mineira e preservando toda a nossa sociedade, principalmente aquele que está lá na ponta, aquele que mais precisa. Então, hoje, nós temos a honra de retornar aos trabalhos da CCJ, recebendo a doutora Marina Laje, a quem deixo as minhas boas-vindas e mais do que boas-vindas para debater de forma toda a defensoria pública mineira no contexto da pandemia de 2019. A defensoria que exerce com maestria o papel de defesa dos necessitados de quem, muitas vezes, sem condições, não consegue ter a voz no processo democrático e jurídico. Esperamos que essa reunião de hoje seja bastante produtiva e que tenhamos uma boa audiência a todos nós. Parabéns, presidente, parabéns, Celise e todos os demais integrantes dessa comissão tão importante nessa casa. Muito obrigado, deputado Zé Reis, nosso vice-presidente. Quero também já destacar a presença remotamente conosco os caríssimos e queridos deputados, membros dessa comissão, autores, coautores também desse requerimento, o deputado Charles Santos, o deputado Ana Paula, o deputado Guilherme da Cunha, que estão já acompanhando nossa reunião. E remotamente também o deputado Antônio Carlos Arantes, a quem queremos registrar e agradecer a presença remotamente nessa reunião. Eu quero conceder a palavra à Vossa Excelência, Vossa Excelência terá os minutos que estabelecidos, se necessário for, faremos questão de ouvir sua fala. Quero ratificar também a boa lembrança do nosso vice-presidente quanto à reeleição do nosso defensor gério. Quero que Vossa Excelência leve ao nosso defensor geral em nome de nossa comissão, nas nossas homenagens, pela sua recondução aos trabalhos da Defensoria. O nosso defensor gério é muito estimado aqui na Assembleia Legislativa, sempre presente, atuante, participativo, sempre fez com que a Defensoria Pública pudesse sempre estar com os parlamentares nos mais variados projetos que são tratados na Casa Legislativa. Então, passa a palavra à Vossa Excelência para a sua manifestação quanto tema proposto pelos parlamentares da comissão. Concedo à Vossa Excelência. Uma boa tarde. Excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro, presidente dessa comissão, um grande amigo e parceiro de longa data da Defensoria Pública. A Defensoria tem muita estima e carinho pelo trabalho de Vossa Excelência e na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes e que nos acompanham, seja de forma presencial ou remota. É um enorme prazer estar representando a Defensoria Pública dentro dessa Casa, ser recebida pela Assembleia Legislativa. Quero parabenizar a esta comissão em especial porque as audiências públicas são um importante instrumento para a população e é uma honra para a Defensoria poder participar dessa retomada de trabalhos da comissão com a audiência pública e sendo mais um canal de propagação da atuação da Defensoria Pública em especial num momento e num contexto tão diferenciado que temos vivendo. Então, a Assembleia, como sempre, cumprindo bem e fielmente seu encargo, mesmo num período atípico e é exatamente esse o esforço que a Defensoria Pública também tem buscado fazer neste momento tão atípico. Vossa Excelência, deputado, dentre os questionamentos que trouxe, levantou um dos pontos mais importantes que é a questão de como está o atendimento atualmente, em especial para as urgências e os casos que chegam à Defensoria. Então, desde que foi publicada a, enfim, declarada a pandemia pela OMS no início de março, essa casa, inclusive, fez a resolução do estado de calamidade pública no território mineiro até o final do ano. Vários instrumentos, então, sucederam na Defensoria Pública de modo a preservar o atendimento que é essencial. Então, nós estamos buscando mecanismos, porque a Defensoria Pública é uma instituição por excelência de portas abertas e de atendimento. Então, nós temos que achar mecanismos de manter essa atuação para a sociedade, ao mesmo tempo em que a própria Defensoria Pública, ela colabora com as medidas de restrição de circulação e isolamento social que estão vigentes e que são recomendadas portanto, pelas autoridades e buscamos nesse período, então, nos reinventar sem que a gente desassistisse a população, que é uma população, a população mineira vulnerável, que precisa tanto da Defensoria Pública. então, eu quero renovar aqui o agradecimento pela oportunidade de poder trazer a este conhecimento. Então, vários foram os mecanismos que a Defensoria Pública tem buscado nesse momento para atendimento, em especial atendimentos remotos. Então, por meio dos telefones de contato, WhatsApp, videoconferência, e-mail, como eu disse, justamente para contribuir para que as medidas de isolamento social e contenção da propagação sejam compatibilizadas com a abertura da Defensoria Pública no sentido de acolhimento da demanda da população. Então, a Defensoria Pública, nobres deputados, já tinha dentro dos seus projetos um projeto em execução junto ao nosso planejamento estratégico, que era justamente o projeto Fala Defensoria, que ele tinha por objetivo ampliar os canais de atendimento da Defensoria Pública por meio de ferramentas digitais de atendimento. Então, nós já vínhamos nos preparando para atendimentos por e-mail, WhatsApp, ou aplicativo similar de mensagens. Ao mesmo tempo, estamos investindo e está em fase de implementação, já estava anteriormente, um projeto de agendamento online, justamente para que a gente possa mitigar as nossas filas e facilitar o acesso do cidadão à Defensoria Pública. Então, este projeto do Fala Defensoria, que é Outras Formas Digitais de Atendimento, ele iniciou sua execução materializou em março, coincidentemente veio a questão da pandemia e é algo que tem feito todo o diferencial neste momento da atuação da Defensoria Pública, neste momento tão atípico na nossa sociedade. Os canais de atendimento da Defensoria Pública, é bom aproveitar a oportunidade aqui, eles estão listados no nosso site, nas redes sociais, Instagram, Facebook, além de estar fixados nas nossas sedes e telefones de contato. Para se ter uma ideia, a gente sabe, e é uma preocupação da Defensoria Pública também, que ao mesmo tempo que precisamos e já precisávamos nos inovar com instrumentos tecnológicos, nós também temos uma grande preocupação em que essas medidas não reforcem desigualdades. Então, já veio um cuidado da Defensoria Pública para que as medidas nunca sejam de substituição do atendimento, porque nós não podemos desconsiderar a exclusão digital. Então, esse não é o canal, é mais um canal de atendimento, isso já era um projeto idealizado antes da pandemia, e a pandemia vem nos reforçar a importância dele ter, neste momento, por existência e por estar à disposição assim, mas também ter mecanismos para aqueles que não possuem acesso a ferramentas digitais, que sabemos que é uma parte significativa ainda de nossa população. Então, o público-alvo da Defensoria, nós percebemos já alguns assistidos com intimidade com e-mail, WhatsApp em especial, algumas ferramentas nesse sentido, mas nós sempre ampliaremos os nossos canais de atendimento e não buscaremos uma restrição. Então, essas demandas de urgência, inclusive, que continuam sendo atendidas pela Defensoria Pública, nós mudamos a nossa sede, o espaço físico de atendimento em que nós temos medidas de distanciamento, higienização de mãos, o uso de máscaras, mas os nossos assistidos estão sendo atendidos por tela para evitar, então, o nosso funcionário está por cada tela, ele está do outro lado, mas mantendo toda a orientação, toda a receptividade e acolhimento daquela demanda que é trazida. ele é orientado sobre os nossos canais digitais de atendimento, então, como eu disse, do WhatsApp, do e-mail, do envio de documentos, mas se ele tem a dificuldade para acesso a isso, nós também temos os servidores presenciais lá que, com todos esses cuidados, vão ajudar no manejo da recepção dessa documentação e não prejudicarem nada a defesa do direito daquele cidadão. A nossa sede 1 da capital, para ilustrar do que estamos falando, ela tinha um trânsito regular médio de 750 pessoas dia, então, os nossos canais digitais têm absorvido muito bem essa demanda, mas só em maio nós fizemos 1.713 desses atendimentos de pessoas que buscaram essa forma de atendimento presencial e nós estamos lá com o nosso time preparado para respeitar as normas de proteção, segurança, preservando a saúde de todos aqueles que nos procuram, mas também de nossos servidores, de nossos estagiários, de nossos defensores, mas temos buscado ao máximo atender toda a demanda sem que tenha restrições ao acesso à justiça. O que a gente tem mudado são os canais para que a gente possa receber. Eu trouxe aqui dados atualizados, até a última sexta-feira, desde o dia 18 de março, então, que a Defensoria se inicia nesse regime especial de atendimento, foram 276.772 prestações jurídicas, isso mostra que a Defensoria não parou, muito antes, pelo contrário, vem acolhendo a população, buscando toda essa forma de atuação. Uma atuação que é muito cara à Defensoria, que a gente tem muito carinho também para realizar, é a questão da educação em direitos, algo que a Assembleia também faz muito, de esclarecer a população sobre esses direitos, e uma das nossas formas tradicionais era por reuniões, seminários, encontros, então, nós temos investido muito neste momento nas mídias sociais da Defensoria Pública, do Instagram, Facebook, fazendo postagens sobre educação em direito, sobre orientações ligadas, inclusive, a esse período de pandemia, e temos também inovado, investido em lives, justamente para que tenham orientações e educações em direito com defensores públicos constantemente, então, prestando esse atendimento e esse esclarecimento. No dia 19 de maio, inclusive, que foi comemorado o Dia do Defensor Público, nós fizemos uma live com o psicólogo Rossandro Kindler, nós tivemos mais de 1.500 acessos simultâneos, e o objetivo desse trabalho foi motivar e valorizar o trabalho dos defensores e servidores, acolhendo não só os nossos defensores, mas também os preparando para o acolhimento desses assistidos, para um permanente atendimento humanizado frente a esses desafios, tanto que o tema era acolhendo-se e acolhendo num período de pandemia e de isolamento social. Bom, isso, então, é para esclarecer aqui um pouco de forma geral como tem sido esses atendimentos da Defensoria Pública e, como eu disse, continua de portas abertas de uma nova forma agora, as nossas portas abertas estão revisitadas e recriadas por essas ferramentas digitais e tomando os cuidados quando é necessário essa atuação e esclarecendo, então, desse momento. Em relação a essas atuações voltadas especificamente para a pandemia, eu vou listar alguma de uma série de situações que a Defensoria Pública, então, tem buscado em prol dos direitos difusos e coletivos, de contribuir com a sociedade nesses momentos, então, nós temos atuação da Defensoria Pública de Direitos Humanos frente ao município de Belo Horizonte, por exemplo, para que fosse garantido os direitos de moradores de rua, como alimentação, as refeições diárias, abrigamento, antecipação de vacinas, direito a tratamento médico hospitalar, dentre outros, nesses momentos de pandemia. Essa mesma atuação foi feita, eu sei, na comarca de Uberlândia. Nós temos atuação da Defensoria Pública frente ao município e a própria AGE ao Estado para a suspensão por 90 dias de cobrança e protesto de dívida ativa, considerando todo esse momento peculiar que a sociedade passa, e no mesmo sentido a Copaz e a Semig sobre serviços essenciais, então, questão de corte de energia, corte de fornecimento de água em razão de situações financeiras, que neste período isso não seja realizado por absoluta humanidade e necessidade dessa nossa população, uma interlocução também junto à Polícia Militar de suspensão por 90 dias do prato recurso dos exames de saúde do concurso promovido pela PM, justamente para a gente evitar esse deslocamento de pessoas, esse fluxo com relação a exames e perícias necessárias, a Defensoria Pública Geral de forma conjunta com a Corredoria da Defensoria Pública, também orientando muito aos defensores e recomendando uma atuação sensível e voltada às pessoas privadas de liberdade no momento de pandemia e neste ponto nós temos aqui três grandes ações que a Defensoria Pública fez de forma coletiva, portanto, para esses direitos difusos, sem parar essa atuação individual que já faz parte da rotina da Defensoria e que não foi alterada nessas atuações, mas, por exemplo, um habeas corpus coletivo em prol a prisão de devedores de alimentos, né, então, essa já é uma prisão civil completamente excepcional e no momento de pandemia, então, e essa liminar foi deferida com efeito para todo o estado de Minas Gerais, também teve um HC coletivo em prol de mulheres encarceradas grávidas e lactantes e temos o HC coletivo em relação a presos do regime semiaberto e aberto, estes especificamente que já conviviam com a sociedade por meio do trabalho externo antes da pandemia e que tiveram a situação de trabalho alterada em razão do COVID, então, já era uma convivência social que acontecia, então, a Defensoria Pública se preocupou muito com isso, ilustrando, então, aquele que já tem o trabalho e que por algum motivo de pandemia teve a suspensão desse contrato de trabalho em razão da pandemia para que estes, então, continuassem com a convivência social que já tinham por meio da prisão domiciliar e não regressando para o sistema, o que traria não só um retrocesso na socialização que já vinha sendo implementada, mas também para colaborar com a questão agora de um novo cenário que merece toda a cautela e cuidado com relação à pandemia. A nossa Defensoria Pública Especializada de Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência também atuou junto com a Defensoria Especializada da Infância em razão da Educação, então, junto à Secretaria de Educação, em razão da questão das aulas agora, para que tenham recursos de acessibilidade, então, tradução em libras, legendas e que sejam adotadas todas as medidas necessárias para as pessoas que têm algum tipo de deficiência estarem esses alunos também incluídos nesse novo contexto de acessibilidade e de videoaulas. A Defensoria da Infância também teve uma atuação junto à Prefeitura de Belo Horizonte também ao Estado de Minas Gerais para garantir a continuidade da disponibilização de merenda escolar para os alunos durante o período de suspensão das aulas presenciais. A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou cesta básica, o governo de Minas tem disponibilizado aquela ajuda de custo de R$ 50 aos alunos. também houve uma atuação da Defensoria Pública do Idoso tanto em face da Prefeitura de Belo Horizonte quanto em face do Estado com relação ao passe livre dos idosos em que inicialmente houve uma restrição quanto à gratuidade o exercício do direito da gratuidade dos idosos e em relação à Prefeitura de Belo Horizonte nós já temos a situação concretizada já foi solucionada em relação ao Estado já está proposto também estamos em diálogo e aguardando também a questão liminar que já foi solicitada em sede de ação civil pública também foram adotadas um exemplo da unidade da Defensoria Pública em Uberlândia ações em conjunto com imobiliárias para que representantes de locadores de imóveis suspendessem atos de ação de despejo de cobrança de aluguéis por aqueles inquilinos que comprovadamente tenham sido atingidos por essa crise é também uma preocupação a Defensoria Pública do Consumidor também tem buscado atuação junto aos planos de saúde para evitar desligamento de pessoas de grupo de risco aumento abusivo de mensalidade a desboracratização do acesso à saúde então a dispensa de algumas perícias ou de documentos que neste momento não se fazem necessário para que o acesso à saúde seja assegurado seja garantido ao Conselho Regional de Farmácia também foi feita uma atuação nesse sentido para aceitar as receitas por meio eletrônico porque isso já veio pelo cumprimento da portaria 467-2020 então para que a população tivesse essa facilidade para aceitar isso e dentre outras atuações então assim oficiando secretários municipais houve uma recomendação da Defensoria Pública Geral no sentido de que todos os nossos coordenadores locais e defensores se interassem dos comitês que estão sendo criados junto a cada prefeitura para estudar a situação de cada município para que eles participem ativamente da construção de políticas públicas e até atuam de forma preventiva para assegurar o direito desses cidadãos em relação à questão da pandemia tiveram também algumas ações civis públicas que foram interpostas a que eu mencionei da questão do passe livre dos idosos também em relação a Copasa em que foram dois pedidos básicos um consistente a obrigação de se abster da suspensão ou interrupção desse sistema do serviço de abastecimento de água independentemente de inadimplência ou não do consumidor e também a obrigação de fazer no sentido de restabelecer caso já tenha tido algum corte em razão de inadimplência em razão dessa impossibilidade de se passar por um momento desse de pandemia e discutir essa questão financeira ligada a isso quanto a um serviço essencial quanto a abastecimento de água em governador Valadares nós também tivemos uma ação civil pública relacionada à questão de transporte coletivo municipal para que o município continuasse prestando de forma contínua de forma contínua segura sem interrupção ou diminuição de frota e com todas as medidas sanitárias e de higienizações preventivas necessárias a questão do coronavírus nós temos um núcleo também de atuação em Brasília junto aos processos que correm perante o STF e o STJ e foi lá que a gente teve uma atuação significativa para aquele habeas corpus que eu mencionei do regime semiaberto e aberto que já viviam em convívio social com trabalho que se suspensam então a gente conseguiu lá uma extensão de efeitos para todo o estado então assim são várias dessas iniciativas que estão acontecendo o nosso núcleo da mulher tem desenvolvido várias iniciativas para manter o nosso atendimento num momento tão sensível como esse da pandemia em que sabemos em que há uma possibilidade de incremento de situações de violência doméstica com a convivência mais forçada mais de isolamento social então o atendimento do NUDEM por exemplo durante a pandemia ele sofreu um incremento de cerca de 30% então a Defensoria Pública vem buscando todos os mecanismos e formas de proteção desses direitos de acolhimento em especial essa situação que nos é tão cara e delicada quanto a questão da mulher vítima de violência em breve eu quis dar um panorama mesmo do que temos feito de como a Defensoria Pública tem agido mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade de fala é com muita alegria e satisfação e estou aqui à disposição para os debates e para o que for necessário para esclarecer obrigada muito obrigada senhora pelas lúcidas considerações passaremos agora aos questionamentos dos membros desta comissão o presidente será fazer em dois blocos no primeiro bloco usará da palavra o deputado Zé Reis a deputada Ana Paula e o deputado Bruno Engel então com a palavra o nosso vice-presidente deputado Zé Reis senhor presidente mais uma vez reitero a minha satisfação de estar nesse momento tão especial cumprimentar mais uma vez doutora Marina pela excelente explanação mas a título de de questionamento eu queria fazer de forma muito rápida três colocações uma delas é no tocante que nós votamos esse ano a lei 23.631 de 2020 que é uma lei já sancionada que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento no estado no tocante a calamidade pública e no seu cerne ela avisa a obrigatoriedade do estado fornecer equipamentos de proteção individual no exercício das funções algo semelhante aprovamos da minha da nossa autoria uma lei que caminha nessa linha porém a obrigatoriedade das testagens dos testes de covid para os profissionais que estão na linha de frente entretanto ainda sem sanção mas essa lei já sancionada que aprovamos por essa casa no tocante o que o a defensoria tem observado ou se tem tomado alguma medida no sentido de garantir esses trabalhadores que possam atuar com maior segurança lá na linha de frente principalmente os profissionais da linha de saúde os profissionais da área de segurança e também essas famílias que de toda forma tiveram suas atividades acessadas especialmente os informais de modo geral que não conseguiram sequer qualquer benefício junto ao governo do estado o mínimo para o sustento a defensoria tem atuado no sentido do estado ou dos municípios garantir no mínimo uma cesta básica para essas famílias ou algo do tipo tem alguma atuação e por último no caso da de violência doméstica e abuso que tiveram um aumento pelo menos o que a gente vê em todas as pesquisas um aumento considerável nesse período de isolamento se a defensoria tem algum procedimento das vítimas que podem adotar a denúncia muito bem que a senhora colocou aí os canais online mas quais seriam esses canais efetivamente tem feito para garantir a integridade dessas pessoas então de forma muito rápida era 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 também para essas pessoas que tentaram auxílio o auxílio federal que tiveram a recusa e ou estão em análise por mais de seis meses por um tempo significativo que já que nem defere nem defere se também a defensoria tem algum canal de orientação a esse público que tem pleiteado o auxílio muitos indeferidos outros tem permanecido em análise então seria mais ou menos isso obrigado presidente passaremos agora os questionamentos a deputada Ana Paula Siqueira com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira está conosco remotamente concedo a palavra a vossa excelência boa tarde presidente Dalmo colegas e colega deputada que compõem a CCJ comissão da qual faço sou muito feliz em poder participar saudar aqui a defensora doutora Marina Lopes Laje obrigada pela presença doutora e nós temos assim uma série de questões né embora já tenha sido dito um pouco do que a defensoria fez como ela se organizou como ela otimizou essa dinâmica dos serviços online mas ainda nós sabemos que a defensoria ela se faz nesse momento ainda mais necessário né temos aí muitas famílias muitas pessoas em situação de carência infragilidade sejam elas econômicas sociais muita vulnerabilidade né trazida inclusive com todas essas buscas de acesso aos auxílios né prestados aí pelos diversos governos e a gente sabe que a defensoria ela é uma estrutura muito importante para essas pessoas que têm seus direitos violados então eu queria fazer uma pergunta emendando inclusive na pergunta do Zé Reis que tipo de auxílio a defensoria tem prestado e como as pessoas de fato acessam né deixar assim bem claro para a população para a comunidade como elas podem acessar as questões de família elas têm sido cada vez mais frequentes inclusive hoje foi publicado uma notícia no site da defensoria e eu queria dizer aqui sobre violência né especificamente aí contra mulher crianças adolescentes idosos pessoas com portadoras de deficiência a questão das pensões alimentícias como que está sendo tratado a dinâmica do atendimento às pessoas que estão com dívidas no cartão de crédito como que elas podem nesse momento cessar essa cobrança de juros uma vez que muitas vezes o recurso está sendo utilizado para prover as questões de alimento então não sei se está tendo um atendimento específico outro aspecto muito questionado durante várias audiências inclusive aí nossas né na assembleia mesmo nas nossas discussões em plenário apareceu muita questão ligada ao aluguel né ao pagamento das escolas particulares do transporte escolar né que também é uma dinâmica que ficou muito prejudicada e qual atendimento a defensoria tem feito para as pessoas que se inscreveram no auxílio emergencial do governo federal é receber a confirmação de que o benefício foi garantido mas até hoje elas não conseguiram receber em suas contas não são algumas das perguntas né acho que vi aqui que a senhora falou também um pouco sobre Copaz e Semig é uma outra questão também muito recorrente especialmente aqui nas minhas regiões de atuação no Belo Horizonte nas vilas e favelas na periferia como que está essa negociação junto a essas duas empresas também muito obrigada presidente obrigada doutora Marila e aguardo as respostas muito obrigado vossa excelência pelo questionamento passaremos agora ao deputado Bruno Eng logo em seguida vamos conceder a nossa defensora a resposta dos questionamentos com a palavra o deputado Bruno Eng para sua manifestação muito obrigado da presença também obrigado senhor presidente parabéns pela condução dos trabalhos da nossa comissão é muito bom ter o senhor de volta na cadeira comandando os trabalhos da comissão de construção de justiça da Assembleia de Minas Gerais eu gostaria de questionar a defensoria pública aqui na figura da doutora Marina que falou de algumas ações que a defensoria pública tem tomada para alguns grupos chegou a falar até de algumas ações que tem feito para ajudar a situação de alguns presos mas eu queria saber o que a defensoria pública tem feito para garantir a liberdade dos cidadãos porque a gente tem observado nesta pandemia diversos prefeitos que tem se tornado verdadeiros ditadores que tem cerceado a liberdade do povo de maneira que vai muito além de suas atribuições eu vou pegar um exemplo mas é só um exemplo eu acho que é o mais grotesco mas eu acredito que em outras cidades tenhamos problemas semelhantes que foi um decreto de Camanducaia no qual o prefeito instituiu um toque de recolher onde ele restringe as pessoas de andarem na rua ele proíbe pessoas de qualquer outro município de entrarem em Camanducaia é pior proíbe os cidadãos de Camanducaia de saírem da cidade quer dizer ele impõe uma prisão que não é domiciliar mas ele impõe uma prisão municipal aos cidadãos de Camanducaia que não cometeram crime algum infringe completamente a propriedade privada quando diz que aqueles que tem uma propriedade em Camanducaia mas que não ali residem não podem entrar na sua propriedade que é algo que extrapola completamente o poder dos prefeitos e que viola a nossa Constituição e que não só é ilegal como é criminoso esse decreto porque se a gente fizer uma análise fria a gente observa que trata-se de constrangimento ilegal o prefeito não pode se valer do seu posto para proibir os seus cidadãos de saírem na rua ele tem ali cidadãos ele não tem súditos ele não pode proibir os seus cidadãos de deixarem o município eu queria saber o que a Defensoria Pública tem feito para combater decretos como esse de Camanducaia que tem surgido também em outros municípios de direito em outros municípios mineiros o que a Defensoria tem feito para garantir a liberdade dos cidadãos mineiros e evitar atos ditatoriais como esse que eu acabei de citar muito obrigado deputado Bruno Enger passamos agora a palavra ilustre defensora para a resposta dos questionamentos dos senhores deputados e deputada com a palavra a vossa excelência muito obrigada a todos os novos deputados e deputada que estão me trazendo mais uma oportunidade de esclarecer todo o trabalho da Defensoria Pública eu fui tomando nota aqui que são várias considerações para eu conseguir passar por elas então a questão da lei estadual sobre as medidas para a questão da calamidade pública no âmbito da Defensoria Pública internamente nós também usamos de orientações e desses parâmetros dessa legislação justamente para nos auxiliar porque claro que não estamos como os profissionais da saúde da segurança pública mas para manter este atendimento também temos profissionais em linha de frente então a Defensoria Pública tem adquirido máscara álcool em gel o estudo do EPI o estudo desse isolamento e afastamento necessário para que esse atendimento ocorra com segurança buscando em nossos guichês instalação até mesmo de vidro onde não é possível esse afastamento e buscando então cumprir todas essas recomendações e questões de segurança sabemos da importância desses materiais para que a saúde efetivamente seja preservada porque aqueles que devem estar então em contato com o atendimento da população em linha de frente a questão das famílias que não conseguem auxílio e que estão então o que a gente tem feito com relação aos estados e os municípios e aí eu vou tentar até juntar aqui a questão com o deputado Bruno Engler também que tem colocado a recomendação da Defensoria Pública foi no sentido de que todos os nossos defensores integrem os comitês municipais justamente para facilitar a interlocução nas construções de medidas porque neste momento temos então a questão da saúde pública em relação e temos também a questão dos direitos que nos são associados então esse debate essa participação da Defensoria Pública para essa construção inclusive um registro de que a nossa Defensoria Pública da Infância ela foi pioneira deputado Zé Reis na recomendação de Bolsa Merenda em nível municipal e em diversos municípios e também no nível estadual justamente para a gente poder acolher essas famílias em que nós sabemos em que as crianças usam do espaço escolar para ter aquela refeição né elas voltam para casa então com aquela alimentação e a suspensão das aulas elas não impactam somente nas medidas educativas e de convivência social mas para aquelas famílias é questão da alimentação também está ligada né e essa postulação da Defensoria Pública de mostrar essa população carente portanto mostrar ao executivo seja municipal seja estadual da necessidade de um apoio específico de cestas básicas então essa interlocução ela tem acontecido a deputada Ana Paula Siqueira né também colocou a questão que também foi trazida pelo senhor de alguma forma então vou tentar juntar as duas considerações sobre a violência doméstica então assim o que que realmente esse é um tema muito caro para a gente as questões da família em especial e aqui vou aproveitar para divulgar então o canal em especial quando a deputada coloca que realmente deputada este é um momento que a defensoria pública ainda se faz mais necessária para essa população né então como que as pessoas podem acessar para um pouco materializar o NUDEM então o Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência aqui em Belo Horizonte nós temos dois telefones de contato o 31 DDD 2010 3171 e o 2010 3172 e além disso nós temos o e-mail nudem n-u-d-e-m arroba defensoria .mg .def .br qualquer das duas formas de atendimento vai ter toda uma orientação inicial para o acolhimento daquela demanda entender qual é aquela demanda para receber a orientação prática de acesso e defesa desse direito né então de encaminhamento de documentos de orientação para a vítima desse dessa situação onde que ela deve se deslocar o que que ela deve providenciar quais são os direitos dela tudo isso tem acontecido né e com relação ao auxílio emergencial esse auxílio emergencial a gente vale esclarecer ele é um auxílio instituído pelo governo federal por ele ser federal ele desloca a competência portanto da defensoria pública da união e pela nossa constituição é quem tem a competência de atribuição mas deputados tem sido e deputada tem sido diuturnamente procurada a defensoria pública do estado sobre orientações então nós não podemos atravessar a linha daquilo que não nos compete mas não nos furtaremos de prestar as informações necessárias então o que nós estamos fazendo é a ponte com a defensoria pública da união com cartilhas orientativas sobre esse direito do auxílio emergencial e aqui eu vou aproveitar para divulgar os canais da DPU para aquele cidadão então que precisa do atendimento voltado para a questão do auxílio emergencial seja para dificuldade documental seja para a questão do que está em análise então eles têm um plotão telefônico em Belo Horizonte o DDD é 31 98408 3919 outro telefone 31 975930809 e o e-mail dpu plantaobh arroba dpu.def.br em Governador Valadares nós temos o DDD 33 99135 0006 para a região de Juiz de Fora o DDD 32 99153 4567 o e-mail é juizdefora arroba dpu.def.br para a região de Montes Claros 38 2103 4250 ou DDD 38 99113 8387 e-mail atendimento ponto mcl arroba dpu.def.br e Uberlândia regional de Uberlândia DDD 34 99186 500 é claro que eu estou aproveitando aqui para poder passar porque como eu disse é é esse serviço que a Assembleia agora está prestando de forma indireta por meio dessa audiência pública para orientação ele amplia os canais de divulgação e todas essas informações também estão nos sites da Defensoria Pública podemos repassar para a Assembleia caso queira hospedar no site dela essa orientação porque sabemos do acesso e da busca de informações que a população nós temos esse ponto de convergência por isso que essa relação tão amistosa e gentil de Defensoria Pública e Assembleia que o cidadão em especial desculpa o carente mineiro então a gente pode ceder todas as informações para serem hospedadas no site da Assembleia para ajudar a nossa população a ter cada vez mais canais de atendimento bom era o que eu pude considerar agora não quero extrapolar o tempo sei que tem outros questionamentos e considerações eu sigo à disposição muito obrigado vossa excelência neste momento os demais membros efetivos dessa comissão passarão também a fazer seus questionamentos concedo a palavra inicialmente a deputada Silice Laviola aqui presente conosco deputado Charles Santos o deputado Guilherme da Cunha com a palavra a deputada Silice Laviola boa tarde presidente eu quero dizer da minha alegria de estar aqui novamente com o senhor com o nosso vice-presidente deputado Zé Reis os nossos colegas que estão todos remotamente acompanhando essa comissão comissão muito ativa temos o Bruno Engler a Ana Paula o Guilherme o Charles sei que estão todos ligados todos vão participar ativamente e presidente mais uma vez agradecer ao senhor pela dinâmica que o senhor dá à nossa comissão pela oportunidade de participação pela forma como essa comissão tem se destacado nessa legislatura sobre a sua presidência né eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão junto com o senhor o deputado Zé Reis e todos os nossos colegas dessa comissão Marina eu quero agradecer sua presença dizer da importância do trabalho da defensoria que a gente reconhece muito esse trabalho né e a importância que isso tem quero agradecer também todos os meus colegas servidores dessa casa que eu sou agradecê-los pela dinâmica junto com o nosso presidente da casa de fazer essa casa acontecer mesmo durante a pandemia né a gente não parar isso foi um esforço muito grande inclusive com o sistema da própria casa para a questão de votação então eu quero aproveitar para cumprimentar e parabenizar os meus colegas aqui servidores da casa e a nossa mesa né através do presidente mas Marina o papel da defensoria é muito importante né e a gente sempre reconheceu isso você já colocou algumas ações com questões regionais nós temos na minha região na região leste na macro de governador Valadares em todas as micros ali né micros de mantena micros de resplendor nós estamos passando por um momento de crescimento muito acelerado de casos né e às vezes a necessidade de acionar a defensoria pública é não só na macro porque nós temos muitos municípios ligados a comarcas muito pequenas e que tem dificuldade de comunicar com a macro região macro regional eu gostaria de saber se a defensoria tem tido ações específicas para essas cidades pequenas né que com casos agora crescendo aceleradamente se elas precisarem de recorrer para uma questão de atendimento ou qualquer coisa nesse sentido se a defensoria está com trabalho específico para essas questões viu muito obrigada muito obrigado deputada Silvio da Viola pelos questionamentos pela fala passaremos agora a palavra ao deputado Charles Santos concedo a palavra ao deputado Charles Santos com a palavra vossa excelência quem queremos agradecer a presença remotamente boa tarde senhor presidente boa tarde sua palavra vossa excelência boa tarde senhor presidente Dalmo Ribeiro cumprimento em nome de vossa excelência também os demais companheiros deputados deputadas deputados deputada Ana Paula deputada Celise o nosso vice-presidente também Zé Reis o deputado do Bruno Engli Guilherme da Cunha é um prazer me dirigir aos demais colegas da CCJ também cumprimentar a defensora pública geral em exercício a doutora Marina Laje e gostaria também de fazer aqui um cumprimento especial ao doutor Gério Patrocínio também parabenizando pela reeleição e recondução para o exercício do seu segundo mandato consecutivo para o BNU 2020-2022 à frente da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em nome também dos quais quero cumprimentar todos os servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e suas comarcas doutora Marina eu gostaria de fazer a senhora eu gostaria de trazer aqui duas perguntas de suma importância a meu ver eu gostaria de a primeira pergunta sobre o tema da justiça restaurativa para adolescentes especialmente nesses tempos de quarentena a Defensoria Pública desenvolve o projeto Além da Culpa Justiça Restaurativa para Adolescentes em parceria com a Vara da Infância na Comarca de Juiz de Fora apenas para contextualizar para que os colegas que nos assistem tomem conhecimento trata-se de um projeto que promove práticas restaurativas aos adolescentes infratores e suas vítimas durante o processo judicial e ainda aos adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e serão inseridos no contexto socio-familiar então eu gostaria de saber da senhora doutora Marina Laje se a Defensoria Pública tem mantido o curso das atividades desse projeto uma vez que o procedimento da justiça restaurativa é com base na metodologia do diálogo o projeto realiza uma série de palestras e encontros como estão essas atividades nesse momento de quarentena essa é a primeira pergunta a segunda pergunta que eu tenho particular interesse em relação ao casamento comunitário também sabemos que o casamento comunitário é uma importante ação da Defensoria Pública de Minas que oferece ao cidadão vulnerável a possibilidade da união civil tão sonhada com isenção de taxas e emolumentos todos os anos inclusive com eventos grandiosos para a celebração de seus matrimônios diante da impossibilidade de aglomeração pergunto a doutora qual a agenda da Defensoria Pública para o casamento comunitário de 2020 agradeço a presença da senhora hoje aqui junto a CCJ obrigado presidente Dalmo são esses os meus questionamentos muito obrigado caríssimo deputado Charles passaremos agora os questionamentos do deputado Guilherme da Cunha boa tarde deputado Guilherme da Cunha com a palavra vossa excelência obrigado Boa tarde presidente perdão aqui no mudo e somente a equipe técnica da Assembleia poderia ativar o microfone cumprimento a pessoa de vossa excelência mas cumprimento a todos os membros dessa comissão que eu tenho enorme em participar estou com muita saudade dos trabalhos do CCJ uma comissão produtiva uma comissão respeitosa bastante técnica aproveito para cumprimentar também doutora Marina e agradecer por dedicar seu tempo para vir aqui à Assembleia e trazer as explicações sobre a defensoria nesse tempo de pandemia e aproveito para fazer dois questionamentos a vossa excelência doutora Marina eu quero insistir num ponto que já foi trazido pelo deputado Bruno M que é a defesa da população de Minas Gerais diante de decretos municipais diante de atos de prefeitos que tragam restrições às suas liberdades restrições muitas vezes abusivas à liberdade na resposta ao questionamento do deputado Bruno Engler a senhora informou que a defensoria busca fazer parte dos comitês covid dos diversos municípios e poder trabalhar junto com os agentes municipais com o prefeito com a Câmara de Vereadores no estabelecimento das medidas de enfrentamento à pandemia mas uma coisa não ficou clara a defensoria nos municípios em que ela faz parte dos comitês ela se opõe a essas medidas de restrição absoluta de liberdade como toque de recolher que foi mencionado pelo deputado Bruno Engler na cidade de perdão na cidade de Camanducaia e quero acrescentar que também temos exemplos em Airooca em Arcos em Bom Despacho e também em Extrema se nessas localidades a defensoria fazendo parte do comitê covid ela se opõe a esses atos e se esses atos ainda assim são praticados seja com a oposição da defensoria ou seja a revelia da defensoria nos locais onde ela não faz parte do comitê covid alguma ação judicial é proposta pela defensoria pública para resguardar os direitos dos cidadãos mineiros e aqui quero fazer um paralelo com a atuação que a senhora mesmo mencionou do transporte na região metropolitana de Belo Horizonte no qual a defensoria atuou para preservar a liberdade da população idosa se deslocar gratuitamente em todo e qualquer horário havia apenas uma restrição de horários de gratuidade foi feita uma ação judicial da defensoria para permitir o deslocamento em todo e qualquer horário com gratuidade se isso não seria algo muito menor do que preservar a liberdade não apenas da população idosa mas de toda a população de determinado município de poder não apenas se deslocar gratuitamente mas simplesmente poder sair de casa em determinados horários diante dos diversos toques de recolher que temos no estado ou seja a defensoria se opõe a essas medidas e caso elas ainda assim aconteçam ingressa com a ação judicial contra isso esse é um primeiro questionamento o segundo é em relação às regiões de saúde de Minas Gerais o sistema de saúde no nosso estado ele é regionalizado então não é em cada município a gente tem uma disponibilidade absoluta de leitos e de equipamentos para tratamento da covid mas isso é distribuído de forma regionalizada o município polo de cada região concentra os leitos concentra também os recursos estaduais e federais para o combate à pandemia mas ele tem um compromisso de acolher e atender a população de toda a região na qual ele se insere apesar disso temos visto algumas manifestações públicas de gestores municipais de cidades polo e aqui quero fazer menção a Alterosa e a Coronel Fabriciano que informam recusar pacientes covid vindos de outras cidades são cidades polo que recebem recursos para tratamento de uma população muito mais ampla do que o próprio município teve informação de que a Alterosa está recebendo 1.600.000 de verba federal para tratamento da covid se não recebeu ainda receberá e Coronel Fabriciano até 12 milhões de reais e ao mesmo tempo os prefeitos estão querendo fechar as portas de suas cidades para atender apenas a população daquele município fechando os olhos para a região de saúde ao redor e o curioso é que essas cidades reiteradamente enviam pacientes também a Belo Horizonte para tratamentos complexos tratamentos oncológicos tratamentos cardiovasculares fazendo uso em benefício próprio do sistema estadualizado de saúde e nesse momento se recusam a abrir as portas de sua cidade para esse mesmo atendimento nessas situações a defensoria está entrando com alguma ação para garantir o direito das populações dos municípios no entorno dessas cidades de terem tratamento de saúde são esses dois questionamentos que faço agradeço a atenção agradeço o presidente pela tolerância aqui com a extrapolação do tempo muito obrigado muito obrigado vossa excelência deputado Guilherme presidência gostaria também de registrar a presença remotamente conosco o presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta vamos passar a palavra a nossa convidada para a resposta dos questionamentos pelos senhores parlamentares neste bloco com a palavra vossa excelência muito obrigada mais uma vez pelo retorno da palavra trazemos temas aqui que são muito importantes mesmo para a gente esclarecer e trazer essas considerações agradeço a deputada Celise Laviola pelas considerações e dizer realmente deputada que um anseio da defensoria pública já antes da questão da pandemia é justamente a sua expansão e atingir municípios que ainda não estamos inclusive a emenda constitucional 80 ela vem nesse sentido e neste momento mais uma vez vamos buscar nos reinventar porque fazíamos muitas atividades itinerantes para atender os municípios que não são sede unidade da defensoria pública uma atuação específica que estamos fazendo agora para essas unidades que não tem defensoria pública é um núcleo de execução penal que está centralizado aqui na nossa capital mas que ele a partir do sistema CEU a defensoria pública está atuando para todos os presos do estado de Minas Gerais independentemente de ter defensoria pública instalada naquela comarca é justamente numa forma de expandir a sua atuação e nosso grande desafio hoje é essa expansão da defensoria pública porque ciente que somos das limitações financeiras e orçamentárias que já vinham como fundamento da não expansão da defensoria pública e não podemos fechar os olhos para o momento que passamos neste momento então é uma crise de fato que traz toda uma reconjuntura de situações mas penso também que essas novas ferramentas digitais de atendimento e essa forma da defensoria pública atuar ao mesmo tempo que uma ferramenta digital de atendimento me possibilita alcançar um cidadão que já é pertencente a uma unidade da defensoria pública instalada Belo Horizonte por exemplo para eu evitar o deslocamento essa ferramenta uma vez instalada ela também me permite por exemplo em governador Valadares que eu comece a alcançar municípios que não tem a defensoria pública instalada de forma física mas que remotamente eu possa receber essas demandas então é também um momento que a defensoria pública tem para se reinventar neste contexto e nós estamos positivos de que isso vai passar e que quando passar quem sabe esse não seja um legado a expansão da defensoria pública para unidades onde não estávamos anteriormente mas com um acesso remoto que nos possibilite alcançar essas situações o deputado Charles Santos ele toca em dois pontos muito especiais assim também uma questão da justiça restaurativa é um tema que nos é muito caro sabe deputado porque o diálogo a mediação é a fonte primária de solução de conflitos pela defensoria pública e isso é diretamente impactado quando os nossos atendimentos não podem fluir de maneira presencial como eram no contato que eu tive com o deputado Zé Reis em que eu disse a ele assim deputado me dá alguns minutos para organizar a agenda porque eu faço questão de estar lá na assembleia é porque eu estava com uma sessão do conselho superior convocada para a tarde de hoje o conselho superior da defensoria pública está neste momento reunido debatendo formas digitais de atendimento as nossas deliberações e um dos projetos inclusive é a questão de mediação por videoconferência por atendimento de whatsapp para que a gente não pare esses mecanismos de soluções extrajudiciais e fiquemos demandistas judicializando pela ausência de possibilidade desses encontros o processo da justiça restaurativa o projeto desculpa ele inclusive continua deputado com as suas inovações por atendimento por videoconferência expandindo eu quero aproveitar para deixar claro aqui que a nossa infância não parou não há qualquer restrição de atendimento seja da infância cível até mesmo fazendo contatos para a questão de visitação dos abrigamentos para que isso não seja suspenso e por medidas de videoconferência o que é possível agora como também a infância infracional para que essas crianças e adolescentes que estejam nessa situação não sejam atingidas então nós estamos buscando o tempo todo medidas de acompanhamento remoto e a nossa infância permanece praticamente ininterrupta aliás com funcionamento aos sábados e finais de semana e quanto a questão da agenda do casamento comunitário ai que saudade esse é um projeto que a Defensoria tem um imenso carinho porque é um momento de festa as famílias comparecem tem o abraço é um momento bonito a nossa agenda 2020 está suspensa por questões de aglomeração precisamos sim ainda pensar como isso vai ser feito temos acompanhado os cartórios que tem começado agora algumas iniciativas de casamento também com videoconferência então temos que particular e pensar em formas a gente também expandir o casamento comunitário para essa ferramenta mas eu não podia deixar de registrar aqui a saudade desse momento de festa e de acolhimento que é o casamento comunitário sem me alongar aqui que eu sei que tem a questão do tempo o deputado Guilherme da Cunha volta na questão deputado de restrições abusivas de liberdade bom claro que sempre que a Defensoria Pública faz alguma recomendação ou alguma atuação preventiva e extrajudicial se ela não surte os efeitos esperados a ação judicial ela é sim um instrumento então que deve ser manejado essas situações de decretos municipais elas tem que ser analisadas de forma pontuais caso a caso eu confesso que eu desconheço em minúcias o decreto de cada uma dessas unidades mas eu posso dizer que o defensor público ali com independência funcional ele certamente está preparado para atuar em casos de abuso e que se essa interlocução não acontecer de forma a satisfazer né então por exemplo a própria questão do idoso que foi feita o paralelo para o raciocínio né eu também quero fazer um paralelo para o raciocínio de que ela foi possível ser solucionada com a Prefeitura de Belo Horizonte por via do diálogo o próprio prefeito e secretário reconheceram que era uma medida que não deveria prevalecer e não foi manejada nenhuma ação judicial em relação ao estado de Minas Gerais por sua vez os diálogos aconteceram nós participamos de reunião inclusive com o secretário de infraestrutura com a GE mas por uma questão de prazos para essa interlocução acabou sendo proposta a ação judicial competente então o diálogo é sempre a tentativa da Defensoria Pública de coibir qualquer medida que viole direitos em especial direitos abusivos aliás medidas abusivas que violem direitos claro que esse é um momento que traz uma delicadeza quanto a discussão então nenhum direito absoluto ele vai ser absoluto neste momento todo isso ele precisa de um bom senso de um diálogo para essa construção e se essa construção não se acontece como esperado pela via da interlocução tenha certeza deputado que a Defensoria Pública tomará as medidas adequadas pelo âmbito judicial pela dinâmica que me passaram aqui agora eu não devo fazer só as respostas mas também as minhas considerações finais então eu quero aproveitar para agradecer e parabenizar a Assembleia Legislativa notadamente a Comissão de Constituição e Justiça por essa iniciativa pela retomada das audiências públicas dizer que realmente é uma alegria e uma satisfação estar aqui prestando contas da atuação da Defensoria Pública esclarecendo para a população tudo que a Defensoria Pública tem feito ampliando os nossos canais de divulgação a Defensoria então parabeniza a Assembleia e está aqui sempre à disposição para divulgar essa atuação é com muita alegria e satisfação que estivemos nessa casa e estaremos sempre à disposição muito obrigada muito obrigado vossa excelência a presidência passará aos membros da comissão por dois minutos para aqueles que desejarem fazer suas considerações finais consulto ao deputado Zé Reis para manifestar suas considerações com a palavra vossa excelência senhor presidente eu só mesmo parabenizá-lo pela condução de forma ímpar nessa primeira reunião semipresencial da comissão de construção e justiça e que possamos ter outras e outras e outras como essa e da mesma forma agradecer a doutora Marina Costa na sua pessoa que retransmita nosso abraço a todos os defensores juntamente com o doutor Gério possam ter uma gestão de sucesso nessa nova condução dos trabalhos perante esse grande estado do estado de Minas Gerais nós que viemos lá do sertão das barrancas do Velho Chico nossa querida Januária na qual temos a defensoria na cidade atuando defendendo buscando sempre os direitos dos que mais precisam presidente mais uma vez meu abraço conte comigo e os demais colegas dessa comissão vamos junto nessa caminhada desse 2020 um abraço muito obrigado vossa excelência eu gostaria de pedir a compreensão dos demais membros estamos aí a nove minutos para encerrar esta reunião vamos passar então para por um minuto a deputada Ana Paula Siqueira se possível agradeço a compreensão de vossa excelência presidente apenas para agradecer a doutora Marina pela presença pelos esclarecimentos nós precisamos muito da presença da defensoria especialmente para a população mais vulnerável a qual eu realmente faço aqui a nossa representação na Assembleia Legislativa saudar a todos os amigos da CCJ um abraço a todos até a próxima muito obrigado vossa excelência ao deputado Bruno Engel para suas considerações finais pelo prazo com a palavra vossa excelência obrigado senhor presidente de maneira muito breve agradecer a presença da doutora Marina na nossa comissão e fazer um apelo na figura da doutora Marina toda a defensoria pública que defendam a liberdade do povo é inadmissível que no nosso estado de Minas Gerais cuja bandeira carrega o lema liberdade ainda que tardia prefeitos tirem a liberdade da população instaurem toque de recolher proíbam as pessoas de sair de casa proíbam as pessoas de deixar o município proíbam pessoas de entrarem em suas próprias propriedades a defensoria pública não pode assistir inerte a essa violação flagrante dos direitos dos cidadãos uma pandemia não é desculpa para se instaurarem ditaduras no nosso estado a liberdade é o nosso maior bem e ela precisa ser preservada muito obrigado senhor presidente obrigado vossa excelência com a palavra deputado Charles Santos para suas considerações finais com a palavra vossa excelência ligar seu áudio estamos sem não estamos ouvindo vossa excelência obrigado parabenizar também vossa excelência pela condução dos trabalhos agradecer mais uma vez a presença da doutora Marina quero também parabenizar o presidente da assembleia o deputado Agostinho Patrus que também tão brilhantemente tem conduzido a casa muito obrigado doutora Marina pela presença de vossa excelência deixar um abraço também aos membros da comissão aos consultores também da CCJ e a todos que acompanharam aqui pela TV assembleia nosso boa tarde muito obrigado obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Guilherme da Cunha também por um minuto senhor presidente vou aproveitar as considerações finais para fazer coro com o deputado Bruno Henrique doutora Marina a liberdade é o mais precioso bem do ser humano eu pediria a defensoria pública na sua pessoa que tivesse a mesma dirigência coragem e rapidez na atuação que teve para fazer um habeas corpus coletivo contra prisão de devedores de alimentos para fazer um habeas corpus coletivo para mulheres grávidas e lactantes no sistema presidencial também um habeas corpus para detentos do regime semiaberto poderem ficar em prisão domiciliar que façam um habeas corpus coletivo para impedir que a população seja privada da sua liberdade mais precioso bem do indivíduo se o trabalho da defensoria junto aos comitês no diálogo não tiver rendendo esses frutos necessários e não está temos aqui exemplo de cinco cidades com toque de revolher que a defensoria atue judicialmente e atue com coragem e agilidade para defesa da liberdade do cidadão mineiro muito obrigado muito obrigado deputado guilherme da cunha quero agradecer deputado selis la viola que está aqui conosco abriu mão do seu tempo para que possamos fazer o encerramento desta nossa reunião finalmente eu quero agradecer particularmente a presença da ilustre convidada agradecer a sua honrosa participação os esclarecimentos até solicitaria também de vossa excelência se possível encaminhar esta comissão pelo menos está dado estatístico aí quais as áreas que realmente a defensoria tem mais atendido vossa excelência veio para discutir os direitos difusos matéria importante mas nós gostaríamos se possível vossa excelência nos fornecer por região hoje qual o atendimento que tem sido mais necessário a presença da defensoria constante em várias áreas que vossa excelência manifestou sabemos que são muitas né e importante ouvir também a sua manifestação quanto a informatização da defensoria pública é uma bandeira que estamos aqui fazendo mesmo com essa pandemia nós estamos vendo que a situação todinha teve essa modificação e nós temos que ter evolução como vossa excelência acaba de manifestar que a defensoria está praticamente implantando esse novo momento um novo formato que temos que fazer e quero apresentar meus cumprimentos a todos os defensores e defensoras públicas do nosso estado de Minas Gerais desde quando vim para a Assembleia eu tenho acima de tudo profundo carinho com todos os defensores e defensoras do estado e com certeza a nossa homenagem porque estão lá na ponta nos seus gabinetes nos seus fóruns nas suas salas atendendo tantas e tantas demandas que são incansáveis no dia a dia a presença do defensor no meio da sociedade em defesa de todos quero também registrar aqui o nosso agradecimento em nome da comissão ao nosso presidente Agostinho Patrus e faço com muita alegria o presidente Agostinho Patrus desde o primeiro momento quando se instalou a pandemia ele trouxe para a Assembleia Legislativa essas discussões importantes foi a primeira Assembleia Legislativa a se instalar de uma forma remota com a participação de todos os parlamentares votação importante discussão presença de convidados então sem dúvida alguma o presidente Agostinho Patrus acima de tudo como grande presidente tenha tido sua participação não somente em Minas mas também para todo o colégio de presidentes apresentando esse formato importante que está apresentando a Assembleia a Minas Gerais e ao Brasil particularmente nesta semana o início de todas as comissões temáticas para tratar das importantes matérias como exemplo de hoje da presença de V. Exª entre nós aqui quero agradecer também todos os nossos assessores consultores toda essa equipe muito ágil muito competente trazendo essa nova dinâmica para a Assembleia Legislativa eu tenho certeza que eu tenho acompanhado todas as audiências todos os encontros da minha querida Ouro Fino como deputada Celise também como deputado Zé Reis e tantos deputados então tem sido sem dúvida algum exemplo de trabalho essa consultoria esses nossos assessores mais variados possível para atendimento quero registrar e agradecer a presença dos meus assessores o Léo e João Vito também que estão muito preocupados com todo esse andamento nas nossas audiências como também todos os servidores desta casa desde o primeiro momento que aqui se encontra por essa razão mais uma vez eu agradeço penhoradamente a presença de todos os senhores senhoras deputadas nesse encontro é a primeira reunião da nossa comissão de construção e justiça para debater esse assunto tão importante através da palavra da nossa defensora doutora Marina para esclarecimento a toda a sociedade mineira tão importante principalmente necessária a esses esclarecimentos eu tenho certeza sim estamos cumprindo o nosso papel se Deus quiser tudo haverá de passar a Assembleia tem dado sua participação sua colaboração também saudando o governo Zema que tem tanto se empenhado para que Minas possa também apresentar aí um trabalho firme sério em favor inclusive da saúde da qualidade de vida do nosso povo de Minas Gerais fica aqui caríssima doutora Marina deputada Celise muito obrigado da honrosa presença deputado Zé Reis nosso vice-presidente todos os nossos assessores consultores por esse momento importante engrandecendo essa nossa reunião então estamos encerrando exatamente conforme determina aqui o nosso regulamento às 17 horas queremos saudar a todos os presentes todos os nossos telespectadores que nos acompanharam pelas vias de comunicação pela TV Assembleia dizer que estamos aí cumprindo o nosso papel Assembleia Legislativa é a voz do cidadão de uma forma muito efetiva e muito vigorosa muito boa tarde a todos assim sendo cumprida a finalidade da nossa reunião determinamos a lavatura da ata encerramos os nossos trabalhos com os nossos agradecimentos neste momento da nossa comissão de...